Sei que o Tiago foi morto ao ser decapitado E Pedro foi crucificado de forma cruel Sei que alguns foram mortos ao fim da espada E sei que também eles são lá no seio de Deus Ninguém pensou em ser covarde Morrer ao mesmo por amor Não negaram o secundo Que Jesus Cristo é salvador É não firmados na promessa Por Jesus Cristo garantida Quem for fiel até a morte Terá a coroa da vida Eu sou a semente do sangue Dos irmãos que morreram sangrando Pra manter o evangelho vencendo Eles iam morrendo E Cristo falando Eu sou a semente do sangue Dos irmãos que tiveram coragem De enfrentar as ações e a morte levar a mensagem Eu sou a semente do sangue Eu sou a semente do sangue